O convidado do programa Bom Dia, Ministro, de hoje foi Silvio Almeida, dos Direitos Humanos e da Cidadania. O ministro falou sobre o Novembro Negro, que tem mais de 100 ações programadas durante esse mês em todo o país, e também do novo plano Viver Sem Limite. Vamos assistir. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, começou o programa falando sobre o Novembro Negro, que, segundo ele, é o reencontro do Brasil consigo mesmo. Mais de 100 ações estão programadas durante o mês em todo o país. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, dentro do eixo de memória, verdade e justiça, que faz parte das ações do Ministério dos Direitos Humanos, vai propor também uma série de medidas no campo da memória, ou do resgate da memória, da reconstrução da memória, do passado, da escravidão no Brasil. Nós vamos inaugurar, com uma parceria que nós temos com o BNDES, os lugares de memória. Serão 100 lugares, 100 placas que serão colocadas, que vão relembrar e que vão nos permitir a reconstrução da memória sobre a escravidão e o tráfico no Brasil. Para além disso, o Ministério dos Direitos Humanos também, junto com a ENAP, vai realizar uma série de cursos com base na Lei 10.639, para quem não sabe, a Lei 10.639, que foi também assinada pelo presidente Lula logo na sua primeira gestão, se não me engano, é o primeiro texto de lei que o presidente sancionou, na sua primeira passagem pela presidência, que determina a obrigatoriedade do ensino de história da África e da cultura afro-brasileira. E com base nisso, também nós vamos fazer esse curso. Silvio Almeida anunciou ainda que será lançado o novo Plano Viver Sem Limite, voltado para a proteção de pessoas com deficiência. O novo Plano Viver Sem Limite é o plano nacional para a promoção dos direitos das pessoas com deficiência. E é uma relação direta entre racismo e pessoas com deficiência. Segundo alguns estudos, boa parte das pessoas com deficiência se autodeclaram negras. O ministro disse também que o Plano Nacional em Defesa da População em Situação de Rua será lançado em dezembro e que é um dos principais eixos do trabalho do Ministério. A centralidade do Plano é o direito à moradia. Ponto. Esse é o ponto central, o direito à moradia. O que envolve o problema das pessoas com deficiência de rua são outras também condicionantes que têm a ver com saúde, com educação, com trabalho e emprego. Silvio Almeida disse ainda que o governo vai aperfeiçoar o Disque 100 para atendimento mais eficaz das denúncias de violação dos direitos humanos. Perguntado sobre a remuneração de trabalhadoras e trabalhadores negros, ele afirmou que é preciso criar condições para que eles possam ter salários dignos e proteção social. Se nós não conseguimos criar condições para que os trabalhadores e trabalhadoras, incluindo aí os trabalhadores negros e as trabalhadoras negras, possam ter um salário digno, possam ter condições dignas de trabalho, proteção social, vai ser impossível e inviável o desenvolvimento do país e a superação dos problemas que o país tem.